Mais uma vez, Santa Catarina foi destaque na abertura de oportunidades de trabalho. O Estado teve a maior geração de empregos do sul do Brasil no primeiro quadrimestre de 2022. E o Felipe Bambas está ao vivo conosco, vai trazer mais informações a respeito desse assunto. E eu quero saber já de você, Felipe, já vou até desejar uma boa tarde para você também. Me conta, aliás, conta para todos nós, quais foram os setores que mais abriram vagas e qual é a situação de Joinville dentro desse cenário positivo. Boa tarde, Kelly. Boa tarde também a você que nos acompanha aqui nesta tarde chuvosa em Joinville. Obrigado pela sua companhia. Setores que se destacaram, comércio, serviços e construção civil. Esses setores que alavancaram as vagas aqui em Santa Catarina. Santa Catarina que apresentou dados muito positivos, quase 67 mil vagas abertas no Estado. Isso é um destaque muito grande em relação ao país também, porque Santa Catarina perdeu apenas para Minas Gerais e São Paulo. Como você bem disse, nesses últimos quatro meses, Santa Catarina foi o estado do sul do país que mais gerou emprego aqui na nossa região. Importante dizer que esses dados são do CAGED, do Ministério do Trabalho, e que também traz a informação muito importante para a gente, porque Santa Catarina também é o estado que menos demite os trabalhadores, menos de 4,5%, esse número aí que é metade da média nacional. Falando de Joinville, é importante dizer que Joinville, em abril, infelizmente, veio na contramão, contratou menos e desligou mais. Foram 10.300 contratações e 10.400 desligamentos. Mas, no acumulado do ano, Joinville já gerou pelo menos 4.100 vagas de emprego. A gente fala aqui diretamente do Centro Público de Atendimento aos Trabalhadores. O Marcelo Tomazelli pode mostrar, por enquanto, o movimento. Acho que a chuva deu uma espantada no pessoal, mas é importante dizer que há vagas de emprego e que as pessoas podem procurar, porque o momento é bastante positivo, não só para o nosso estado, mas principalmente para a nossa cidade. Kelly, volto com você. Kelly, volto com você.